Queria agradecer aqui o pessoal do Rudá, pode ir fazendo um som no fundo aí já. Agradecer muito ao Gui, à Paula, por ter acolhido a gente tão bem. Quase que coube, coube todo mundo, vai não todo mundo sentado, mas foi muito legal aqui a recepção deles. Agradecer ao Norenço Neto pelo trampo que fez com a gente aqui. Uma salva de aplausos aqui, o cara da filmagem, do som. Aproveitando também a agradecer ao Alessandro e ao Marzo, fizeram todos os ensaios que a galera, deram um duro pra tudo isso ficar tão legal. E a todos vocês por incentivarem a cultura e apostarem na música e ter isso dentro de casa. E a todos os professores pra fazer isso ser possível, passar esse conhecimento. Parabéns aí galera. Nossa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?